Skinny Marinquidin, Skinny Marinquidu, te amo Skinny Marinquidin, Skinny Marinquidu, te amo Te amo de manhã e quando a tarde vem Te amo a noitinha quando a lua vem também Skinny Marinquidin, Skinny Marinquidu, te amo Skinny Marinquidin, Skinny Marinquidu, te amo Skinny Marinquidin, Skinny Marinquidu, te amo Te amo de manhã e quando a tarde vem Te amo a noitinha quando a lua vem também Skinny Marinquidin, Skinny Marinquidu, te amo